Você se considera uma mulher com autenticidade? Eu sou autêntica mesmo. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Ninguém toma conta da minha vida. Rá, a verdade, eu falo mesmo, eu sou autêntica. Se eu quiser agora sair com a roupa que eu quiser, de pijama, nua, na rua, eu vou. Porque isso é autênticidade pra mim. Será que isso é realmente ser autêntica? Ah, ai, ai, ai. Bora. Você tá brincando. Você tá brincando. Mas quanto mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Sim! Mas afinal, o que é autenticidade? Na minha opinião, autenticidade é a gente deixar manifestar a glória de Jesus em nossas vidas. Agora, vamos combinar, é difícil, né, gente? Principalmente nos dias de hoje, né? Onde muitas das vezes a gente tem que lutar contra uma cultura, contra uma sociedade que prega valores diferentes daqueles que a gente acredita. Ser autêntico, na verdade, é você ser fiel ao seu caráter. Você acha que você tem sido fiel ao seu caráter? Você acha que realmente você tem vivido de princípios e não de preferências? Eu tava lendo, né, aqui no meu livro, A Casa da Mãe Joana, onde eu confesso que tenho momentos onde oro mais, leio mais a Bíblia e sinto-me mais próxima de Deus. Também percebi que, independente da situação e momento em que me encontro, em determinada fase da minha vida, os meus valores jamais mudam. Eles permanecem intactos. Ser autêntico é ser fiel ao seu caráter, como sendo fiel aos seus valores, aos seus princípios. Viver de princípios e não de preferências, principalmente pra nós, cristãos, é muito importante, gente. Porque nós fomos criadas à imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que ser pequenos Jesus. É difícil, estamos longe de ser perfeitas. Eu, gente, eu erro o tempo inteiro, todos os dias. Mas a minha autenticidade, a minha essência, os meus princípios permanecem intactos. É muito importante a gente estar se relacionando com pessoas que têm os mesmos valores, com amigas que têm a mesma visão. Porque isso vai fortalecendo a nossa fé em Deus. Isso vai fazendo com que a gente possa ter exemplos com quem eu vou andar, eu vou começar a ser alimentada por aquilo que aquela pessoa tem pra me oferecer. Então é muito importante. Eu tenho umas anotações aqui que eu queria dividir com vocês. A gente acaba vendo, né, infelizmente, assim, a igreja moldando e muitas vezes, infelizmente, julgando comportamentos que não condizem com atitudes cristãs. Mas Jesus veio pra abraçar a gente, né? Jesus veio com o livre-arbítrio e ele não apontou o dedo pra prostituta. Ele não apontou o dedo pro cobrador de impostos. Ele ensinou o caminho e ele deixou eles livres pra optarem qual o caminho que eles iriam seguir. Então, assim, enquanto a gente fica presa no rito, no ritual da religião, é muito difícil a gente criar um relacionamento com Deus. E Jesus tá só esperando isso, né? Ele tá aqui, ó, sentadinho aqui do nosso lado, perto da Roxy, né, Roxy, roncando. Ele só quer isso da gente, ele quer que a gente realmente crie um verdadeiro relacionamento com Deus, né? E aí a gente vai conseguir realmente, lembra que eu falei no outro vídeo que a gente, Jesus, ele não veio pra mudar o nosso comportamento. Ele veio pra transformar o nosso coração. E quando o nosso coração é realmente transformado, né, quando a gente é realmente transformada de dentro, né, Começa no nosso coração. Nosso coração é o quê? São os nossos pensamentos. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. A minha alma, meu coração, meus pensamentos, eles vão determinar o que é o meu caráter. E eu, pra eu ser fiel ao meu caráter, pra eu ser autêntica, eu tenho que realmente ser transformada internamente. Então, eu queria só terminar, né, esse videozinho com vocês, falando o quão importante é a nossa responsabilidade como cristãos. Não é pesado o fado, não é difícil, mas a gente tem uma cruz que a gente tem que carregar. Por quê? Porque nós vivemos de princípios e não de preferências. E nós decidimos ser autênticas, no matter what. Não importa o que venha acontecer, a sua autenticidade é deixar manifestar a glória de Deus em você. Seja autêntica, seja fiel ao seu caráter. Seja autêntica, seja fiel ao seu caráter.